Fiquei Sem falta Sem falta Pô de Deus Mania de agarrar com o nó Fiquei 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 Bola Tirou Tirou Aqui Ele Fiquei 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 Agora, 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 agora. Goi, Rose, goi, Rose, goi, Rose. Escuta! Essa bola tem que cambar um pouquinho mais para lado. Não é pelo menos. Sabe ele? Ela é minha capitão, pô. Passou, passou, passou. Posição, Rose, posição. Vem, Jéssica, vem, Jéssica. Nas costas dela aí, ó. Vai pingar nas costas dela aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Abriu, abriu. Saiu de novo. É você, é você, é você, ó. Ladrão nas costas. Vira, gira, gira, gira. Gira, gira. Volta. Boa. Boa. Tira, 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 tira. Roza a bola, roza a bola. De novo, Elay. De novo, Elay. De novo, Elay. Ah, voltou. Ah, obrigado. Uma tira da outra. Uma miota ali, pô. Bolão, ó. Ui. Ai, Maris, só falta você agora. Ganhou, 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 ganhou. Ganhou, 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 ganhou. Bora, 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 Denise. Ladrão, 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 ladrão. Boa, isso aí, Jéssica. Isso aí, Jéssica. Bota lá no fundo. Joga lá no fundo. Joga, 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 joga. Lá no fundo. Ela não acredita, cara. Ela não acredita, cara. É lá, Jéssica. É lá. Ganhou, ganhou, ganhou. Isso. Ganhou. Boa, Léo. Boa. Acredita, Jéssica. Acredita, mulher. Rosa, rosa, rosa. Vem, 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 vem. Vem. Isso, posiciona. Vem na posição. Isso. Nas costas, nas costas, nas costas. Bota na frente, bota na frente. Olha lá, olha lá. Pronto. Tem que chegar com o Zan. Isso. Vai no fundo, receber. Olha a bola. Cola na sete, Mariana sobra. Cola na sete, Mariana sobra. Mariana, Mariana sobra aqui atrás. Não é lá na frente, não. Ladrão. Oi. Matou. Tá valendo, tá valendo. Parou. Nenhum dos dois viram. Nenhum dos dois viram. Jéssica. T нормально. Aqui, Jéssica. Vamos lá. Bora, Sine. Bora. Bora, signing. Aplausos